Olá, terça-feira, véspera de feriado, né? O pessoal já tá meio mais pra lá do que pra cá, sem se atirando, né? Mas os jogadores da seleção brasileira estão lá na Venezuela porque hoje não pode se atirar. Porque pode assumir até a liderança das eliminatórias, Gil? É verdade, depende de um tropeço do Uruguai aí, que é o atual líder. O Brasil enfrentando a Venezuela e sem o Neymar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Neymar, inclusive, foi liberado já pra voltar ao Barcelona. Mas a seleção, a gente dá pra apostar mais uma vitória, assim, manter o 100% do Tite. O time tá encaixado, demonstrou nas últimas partidas aí que tem uma nova formação, uma questão de estar mais equilibrado, vamos dizer, a seleção brasileira, né? Depois do comando do Tite aí, com relação ao time do Dunga, né? E a gente até comentou ontem aqui no Papo de Boleira que os jogadores, né? A base é praticamente a mesma, o que mudou foi a postura mesmo do time dentro de campo pra conseguir os resultados. E agora não dá pra ser nada diferente, apesar que a Venezuela tem altos e baixos ali vivendo nessas eliminatórias, mas é um belo sim possível de ganhar, mesmo que o jogo seja fora de casa. É isso aí. O nosso capitão deu uma reclamada do gramado, que não é o mesmo que ele joga lá na Europa. Também, né? Não dá, né? Pô, tá ali pra jogar lá em Bagé, né? No Estrela d'Alva, né? Ou no Bagé? Não, no Estrela d'Alva, né? Sério do Guarani, né? Essa cor assim é boazinha do Bagé, né? É o Pedramora, né? Boazinha, né? Boazinha, boazinha. Ó, gente, eu tô... Essa aqui voltou pra segunda divisão, é o time que mais tem taça, mais que o Inter. Escuta só. Você tava falando que tem municipal todo ano, né? São cinco municipais por ano. Eu tô dialogando com o presidente da LAF aqui, posto? Ah, é foda. Ah, dia 22, ó, 22. Achei que tava gravando. Ah, vou tirar uma selfie aqui. Dia 22, não esqueçam do baile, né? No 15, pessoal. 20, 20 e 30. 35 reais só. Achei muito barato, mas a comida é boa, tá? Vamos lá. Vamos nessa, vamos colaborar com a LAF. Baile de... Baile dos 10 anos da LAF. 10 anos da LAF. Tu me quebrou agora porque ele não escreveu aqui. Pô, presidente. Mas é. Mas é. Mas é. Mas é. É isso aí. Mas é. Mas é. Eu só tenho resultado só dos titulares. Do titular é o que importa, né? O resto eu não quero dar. Não vou dar o resultado de outros, tá? Vamos falar. Vamos falar do regional, já. Regional, Sertel, Sicredi. Lajeado. Surpresa aqui, ó. São Cristóvão, 2. Forquetense, também 2. Todo respeito, meus amigos. Forqueto, tá lá, né? Saideira, 1. 25 de julho, também 1. Em Arroio do Meio, Rui Barbosa, 1. A Imoré, 0. Do Altinho, Colorado, aí. Imigrante, 0. Monterrey, 4. Eu assisti esse jogo aí. É 4 a 0 mesmo. O time de verão sobrou, né? Sobrou, sobrou, sobrou demais. Poço das Antas, 11, amigo, 0. 7 de setembro, 0. Jogaço, domingo, lá se der, eu vou. O presidente está respondendo agora. Passou, presidente. O Brasil e a União vai ser amanhã, tá? Que não farei cobertura, tá, pessoal? Vê se falha de ruído de 3 a 7 a 0. O que adianta dizer, né? Mas eu vou pra Porto Alegre. Gosto. Ah, e Cruzeiro do Sul, Canarinho, 0. Navegantes também, 0. Aspirantes e companhia, tá no jornal de segunda. E a dos veteranos, amanhã, com certeza. Com o cumprimento dessa rodada aí, que não teve todos os jogos, né? O Diogo promete, tá aí, ó. Não, tá lá, tá lá. Tá lá. Tá na página. Tá na página. Vamos ver o que o presidente falou aqui. Vamos ver. E, aliás, o Jornal Informativo deu com... Em primeira mão, Diogo, Aquele material que nós circulamos na segunda-feira Sobre o centro de treinamento de patinação do Marcel Stilmer Foi em primeira mão. Ninguém, né? Tipo, todos ficaram sabendo pelo jornal. Pelo jornal. Inclusive, o canal de ligação do próprio Marcel é o Jornal Informativo. Tanto que a divulgação dele, Apresentando as crianças e tal, Que foram selecionadas. E as 40 crianças que vão começar no dia 13 de novembro A questão do treinamento dentro do CT do Marcel. Estão ali, economizando o Jornal Informativo. E ele tirou uma foto, inclusive, postou nas redes sociais. Com a foto do Jornal Informativo. Inclusive, os canais aí oficiais do próprio Marcel Vieram procurar o jornal atrás dessa lista aí. Então, tá conhecidos. Os 40 nomes aí que vão integrar Esse baita projeto aí com o apoio do Ministério do Esporte Que acontece aqui na Jada a partir de novembro. Com o apoio do Papo de Bolê também, né? O apoio do Papo de Bolê. Desde o início acompanhando aí toda essa transição. Toda essa desaprovação do projeto, Depois de trâmite na Câmara, Até a efetivação aí, acompanhando as audições também. E agora, finalizando com a questão da divulgação Das 40 crianças selecionadas. Desculpe, já interrompendo, meu querido. Depois a gente vai falar com outro apoio Que o Papo de Bolê vai dar. E olha só quem vai animar. Tá aqui, Jardel e companhia. Além de ser barato a janta, Ser barato a janta, que vai ser um bom cardápio. Ainda vai ter Jardel e Cia, né? Jardel e companhia. Para animar a noite lá no dia 22, Nesse jantar da LAF. Informação do presidente Alexandre da LAF. Obrigado, Alexandre. Um abraço. E tá assistindo ao vivo, Alexandre. Se mete. Bom, hoje, terça-feira, tem o jogo da seleção. Nós já falamos. Lógico, expectativa de vitória do Brasil. Confirmação do 100% do Tite. Na quarta-feira, nós não estaremos aqui, Porque é feriado. Ninha de ferro, né? Ninha de ferro e tal. A gente tem que parar um pouquinho. Mas tem futebol também, Jardel. Tem, tem futebol. Rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional enfrenta o Botafogo. Em Rio de Janeiro, né? Um jogo duríssimo aí. O Botafogo que vem numa ascensão. Luta por uma das vagas na Libertadores. Por outro lado, o Inter vem embarado Por essas duas vitórias dentro do Derahil. E espera aí, quem sabe, engatar uma terceira vitória. Que seria muito importante. O Inter que não vence há quatro meses longe de Porto Alegre. É isso aí. E o Grêmio vai jogar? O Grêmio joga na quinta-feira. 21 horas contra o Atlético Paranaense. Na Arena em Porto Alegre. A gente pode falar mais desse jogo aí na quinta. Quando a gente retornar. É isso aí. Joguinho de seis pontos. E agora nós vamos ver a entrevista do Elton de Andrade. Porque a Comebol já disse. A partir de 2019, time que não tiver equipe feminina na sua Liga Nacional está fora da Libertadores. Outros campeonatos, enfim, da Comebol. E parece que o Lajado agora está querendo reativar. Está querendo. Tivemos uma entrevista boa aqui com a Vanusa Adriana de Rossi. Emocionante. É bom vocês darem uma olhadinha. Olha lá, pessoal. O Papo de Boleiro hoje vai falar sobre futebol feminino, né? E futebol feminino nada menos que a Vanusa Adriana de Rossi está conosco. Seja bem-vinda. Vamos falar de futebol feminino? Falaremos. Falaremos. Então começaremos. De Rossi veio, nasceu em Três Passos, tá, pessoal? O Maitá. O Maitá, perdão. Pertinho de Três Passos, tá? Em Maitá. E joga futebol feminino desde quantos anos? Cinco. Olha, Elton, desde que eu me conheço já o meu presente foi uma bola, né? É? Mas tudo começou realmente em 1990, tá? Começamos em Três Passos. Então eu vou falar bem rapidinho, tá? Sim. Foi uma trajetória, assim, que depois nós fomos jogar em vacaria, jogamos aqui em estrela. E devido ao futebol eu fiquei aqui. Nós temos título estadual, nós temos título brasileiro e os títulos regionais aqui. Tu tem um quarto em casa cheio de... Cada medalha que eu ganho, como agora os meus pais são falecidos, né? Eu levo para minhas irmãs. Eles estão no Maitá. No Maitá. Beleza. Mas o que que a gente... Né, Ode Rosso? Tu veio aqui para falar de alguns projetos, o que fazer para o futebol feminino voltar aos velhos tempos? Se teve velhos tempos, não sei. Teve. Teve? Teve. Teve velhos tempos e bons tempos. É. Até aqui na região, o que era muito famoso era a Copa Dúlios, né? De futebol de campo. Verdade. E o que nós queremos... Vamos falar do momento, então, né? Vamos lá. O que nós precisamos para o momento é reativar, reorganizar o futebol feminino. Uhum. E eu acho que o pontapé inicial é escolinhas de futebol ou futebol de campo, tanto faz futebol feminino. Nós temos que começar pelas escolinhas de futebol. Tá. E tu já tem algum projeto? Ou se tu está querendo aglutinar, chamar as pessoas, tu já tem um grupo que está interessado em fazer alguma coisa? Nós temos um grupo de gurias que futuramente estaremos em tratativas com pessoas, né? Só que assim, são projetos que nós não podemos muito agora colocar em público sem primeiro falar com essas pessoas, ver se eles vão nos dar esse suporte. São pessoas e entidades que têm que vir para vocês. Mas hoje, aqui na região, teria 50 gurias que estariam jogando? 50 gurias? Não sei. Eu digo para ti assim, eu acho que faço vezes 4, de 200, tem 300 gurias por aqui jogando, ou mais. Me desculpe, tá, meninas? Eu não quis ofender, mas eu... Porque assim, a Adé Roça, mesmo sabes que eu gosto de futebol, todo futebol, seja masculino e feminino, e ninguém procura, né? Para colaborar. É verdade isso, né? Tu é um exemplo aqui. Então, a partir de hoje, nós queremos dar todo o apoio aqui à TV Informativo, Papo de Boleiro, Jornal Informativo, as minhas colunas, estarão aí para colaborar com certeza com a Adé Roça, com esses projetos que ela tem. E, meu Deus, com 200 meninas, agora até eu me empolguei, hein? Olha, Elton, pode te empolgar mais. E assim, nós, quando eu venho aqui, eu venho em nome de todas essas gurias, tá? E assim, ó, bom para nós que tu vem agregar muito, tá, para nós. E assim, ó, eu te digo uma coisa, se nós sentarmos hoje, tá? E nós pegarmos e ir em ginásios aqui, vamos falar de lajado, né? Sim, vamos falar de lajado aqui. Eu te digo assim, ó, decoração, e isso tu pode me cobrar, se nós formos em cada ginásio de cada bairro, tem de dois a três equipes treinando por noite. Equipes femininas. Equipes femininas. Isso eu te digo assim, ó, isso eu garanto. Se nós pegar e cadastrar equipes e gurias, nós chegamos aqui em lajado a 400 gurias, isso eu te garanto. Pois é, mas aí é um projeto macro que tu tens. O que que tu quer fazer, um futebol profissional? Um grande sonho para se tornar realidade, ele precisa de parceiros. Certo. Que acreditam, que compram a ideia, que vestem a camiseta, e a causa é justa, a causa nobre. Então, o que que a gente vai buscar? A gente vai buscar é parceiros. E nós já estamos felizes porque encontramos um. Mais um. Mais um. Mais um, é. Mais um. O Adalto tá contigo lá. O Adalto de Azevedo. Ô, Adalto. Não, não me queima com o Adalto. O Adalto é um parceiro de velho tempo. A Helena. A Helena, a Helena. Os colegas aí de imprensa, gente. Eu sei que muita gente olha aí e nem me fala nada, mas olha aí, a Adalto tá aí pra dar entrevista em qualquer órgão de comunicação. Podem me chamar, que em nome do futebol feminino, assim, ó, falar de futebol feminino até eu fico emocionada, porque aí eu vou voltar só um pouquinho, assim, ó. Eu saí da minha residência em Maitá, a 360 quilômetros aqui, mas eu saí feliz porque eu tive o apoio da minha família. Eu tive apoio de autoridades da época lá, que me ajudaram. E eu realizei meu sonho, que era ser jogadora de futebol profissional. E o que me deixa, assim, ó, chateada, triste, é que eu sei que tem muitas e muitas meninas aqui em Lajado, ou aqui na região, que querem realizar esse sonho. E nós podemos, porque nós estamos aqui, nós estamos com tudo em mãos, mas a gente precisa fechar essa parceria, pessoas certas, sabe? Porque, olha, de tão longe eu consegui realizar, sabe? 360 quilômetros. Então, aqui, ó, essas meninas estão aí só esperando uma oportunidade, Elton. Então, vamos tentar. E eu quero junto com todos. Não fica assim, sorria que todo mundo vai, isso aí! Nós temos que ser otimistas. Eu sou, eu sou, eu sou muito, Elton, assim, porque eu sempre digo assim, ó, que nada é por acaso na vida. E agora tu entrou na nossa história e tu não vai sair mais, e o futebol feminino só tem a crescer. Modestamente, De Rosso, é tu, esse teu olhinho aí quase chorando. Pode chorar, fica à vontade. Aqui tem espaço para isso. Isso aí é paixão de futebol feminino, né? Essa menina merece. Ah, vamos dar apoio para ela. E quem sabe ano que vem um grande time de futebol, ou uma entidade que vá dessas 400 que vieram aí. E a ideia dela não é só ficar no futebol de adulto, a maioria já sabe jogar. Falta fundamentos ainda, né? Muitas meninas precisam de fundamento, mas escolinhas também, tem que começar com a base, né? Tem que começar. Porque assim, ó, eu não, jamais, jamais, fazer uma comparação masculino, feminino, homem e mulher. Mas se a gente faz projetos para tirar os meninos da rua, da droga, vou falar até da prostituição, isso também acontece com as meninas. Então vamos prevenir, gente, para não precisar punir. Então o quê? Como tu disse, pessoal, por favor, olhem com os olhos de boa vontade e vamos investir nas gurias que vocês vão ver que vai valer a pena. E tu tá aí pronta para... Mas já que tu jogou, pode jogar um pouco mais ainda, né? Não, não, se for preciso, eu paro. Mas tu vai ser uma dirigente. Vocês viram, há pouco a gente acabou de sair das Olimpíadas aí. E quem eram os dirigentes? É quem participou, né? E um bom dirigente feminino, como masculino também, olha, o nosso presidente lajadense, e hoje quem é? É o Everton, que já jogou. Então é importante, não adianta botar eu, que nunca jogou futebol, falar até a posse, né? Isso aí a gente fala algumas coisas indevidas aí, né? Mas assim, ó, quem já esteve lá, quem tá aqui é ela, né? Tá aqui é ela, só não quebrou perna, né? Não, eu fui muito abençoada, nunca uma lesão grave, graças a Deus. Graças a Deus, é. Mas eu, o tempo, tu começaste falando da Copa Dúlios, eu lembro daquele tempo, ah, bacana, não sei se tu já jogou no Brasinha, né? Brasinha, eu estive lá no Brasinha, lá em Capitão, no futebol. Hoje eu faço parte da equipe do Capitão de Salão. Pois é, então assim, era muito bacana, eu tava devendo, tinha mais gente que tava inserida nisso, eu não tenho certeza, talvez as Livarta também, mas não tenho certeza disso, né? Mas acredito que qualquer entidade aqui, a nível de região ou da cidade mesmo, vai te cercar e vai entrar nessa, porque nós vamos, se for necessário, nós vamos tirar uns dias aí e sair junto contigo pra ver o que dá pra fazer. Olha, eu estou à disposição disso 24 horas. 24 horas? 24 horas, eu me coloco à disposição, porque eu digo pra ti assim, ó, decoração. Futebol, futebol me trouxe amigos verdadeiros, o futebol me fez conhecer lugares, hoje eu moro com uma segunda família, então mesmo não tendo retorno financeiro, o que eu adquiri, o que eu consegui através do futebol feminino não tem preço, tá? Não tem dinheiro algum que pague. O que a gente só pede é valorização, respeito e oportunidade. Porque paixão tem bastante. Paixão tem o... tem amor e sobra. Tem amor e sobra, tem amor e sobra. Tu falasse assim, ó, tu quer deixar um telefone, e-mail, face, por favor, o pessoal entrar em contato contigo. Eu vou deixar então, posso deixar? Pode deixar, fica no ar, a câmera tá pra ti. É 973, 97325, é o meu celular. É vivo, claro. Vivo, vivo. É vivo ainda, vamos lá. Vamos lá, gente. De Rosto, tu também, tu tem alguma coisa que tu quer ler pra nós? É, eu quero ler, eu quero deixar um pensamento aqui. Perdão, daqui a pouco tem alguma pergunta que eu deixei de fazer, tu quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, eu tô assim, ó, a gente tá, mais uma vez te agradecer por essa, por esse pontapé inicial. E nós vamos muito precisar de ti, tá? E nos colocamos sempre à disposição pra esclarecer, ir atrás desses projetos, e se tu puderes estar conosco nessa caminhada, a gente te agradece. E os projetos são isso aí que tu falou. A gente vai tentar essas parcerias com essas pessoas, vamos pegar essa, tipo essa comissão que nós temos agora, e ir falar com essas pessoas. E futuramente a gente passa, então. Vamos ter um retorno desse pessoal, passar primeiro uma reunião com eles. Não que ela vai deixar de trabalhar, não. Ela vai continuar trabalhando em cima disso, mas vocês, através do telefone que foi dado, se o nosso Augusto Turcato, nosso diretor, puder captar o telefone, e tu pode repetir antes de ler a tua mensagem, né? Pra que entre em contato com ela, né? E também tu deve ter face também, não? Sim, é. Não quer que, não pode mexer o face com o esporte, não tem problema? Não, pode ser. Pode ser. É só colocar meu nome lá que aparece. É Vanusa Adriana. Vanusa Adriana. Vanusa Adriana de Roça. Aparece lá. Vai aparecer esse rostinho aqui, ó. Isso aí, ó. Tá sorrindo assim? Não, muito bonita, mas simpática. É, simpática. Repetiu o número do telefone, né? Se tu quiseres. 973-973-25. Eu gostaria... Fala, pessoal aí. Galera, tocando no coração de vocês, tá? Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridade, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Augusto Cury. E eu sou a prova disso. Obrigado, Guria. Eu que agradeço. Foi um prazer. A gente volta a conversar. Tá bom, gente? Segue o papo de boleiro. Até mais. E depois desse alerta de que nós temos muitas mulheres a fim de entrar em campo, aí, bater uma bola, jogo um bote, nós temos que encerrar, né? Agradecer a presença da Vanusa. Isso aqui não é do Bagé, tá, gente? Isso aqui é do ABC. É do ABC. Ah, é. Mas a criatividade é pouca lá em Natal, né? É. Eu não conheço Natal. Camisa do Bagé, né? Eu não conheço Natal. Pelo amor de Deus, né, tia? Mas na verdade... Camisa do Pienhol. Ah, Pienhol. É os nossos amigos lá do Rio Grande do Norte. É isso aí. Agora tu que faz o Viagem, às vezes quando... Eu vi já alguém dizendo que o Natal é um dos melhores lugares, o ponto de referência no país pra ir. No país, né? Vi na tua entrevista aqui. Na minha entrevista. Mas eu não falei. Não, tu não. Foi a convidada que falou. Quem sabe, né? Foi quem sabe. Nós voltamos na quinta-feira depois do Redação Informativa com o Papo de Boleiro. Na terça que vem tem Elton de Andrade trazendo o regional aqui e mais entrevistas. Se Deus quiser. É isso aí. Até mais. Bom feriado pra você. Um abraço.